E hoje o Sábado na Brasa é para os amantes do churrasco. Vamos fazer um review do nosso box de fogo de chão. Bem-vindo ao Sábado na Brasa. Bom, o nosso box de fogo de chão é para aquele amante do churrasco, aquele cara campeiro que gosta de fazer aquele fogo de chão, mas não tem o espaço ou não quer queimar grama ou quer botar do lado da piscina. Então, para isso, a gente tem o nosso box, que é o quê? Porque o box dele é dividido em duas partes para facilitar o transporte. Então, nós vamos fazer a montagem dele e mostrar para vocês como é fácil a gente levar o fogo de chão para qualquer lugar. Então, a primeira parte aqui, eu já tenho aqui os parafusos. Eu vou unir essas duas partes aqui. Ele é bem semelhante à nossa parrídia. Na verdade, a base é a mesma, nossa parrídia profissional. Porém, ele tem aqui essa lateral aqui, que é para a gente unir. Então, vamos botar aqui com o parafuso simples. Só vamos unir essas duas partes. Finalizou a montagem da estrutura, a gente fixou os quatro parafusos. Tem dois de cada lado. E agora, a gente vai começar a botar as plaquetas refratárias. A plaqueta, a gente sempre começa a botar pela lateral do equipamento. Então, vai encaixar eles em toda a lateral. E depois, a gente vai começar a botar os centrais aí e deixar eles sempre juntos. A função dessa plaqueta aqui, como o próprio nome diz, o tijolo refratário, ele não vai deixar que o calor passe de forma excessiva para baixo e vai ainda refletir o calor para cima, dando uma maior economia de lenha aí para o teu assado aí, para o teu fogo de chão. Bora montar isso aí e depois a gente mostra para vocês o resultado no final. Então, estamos finalizando aqui, ó. Colocar as últimas plaquetas. E está pronta a nossa base aqui. Vou dela, agrupar os tijolos. Finalizou toda a plaqueta. Botamos todas as plaquetas aqui. Agora, a gente vai botar o varal, tá? O varal aqui, ele tem duas partes. Essa parte aqui, ó. Ela vai ficar para dentro do tijolo refratário. Então, bota e aperta. Vou botar todas elas. Depois, a gente adiciona aí o nosso varal de defumação em cima para fazer aquele defumado, fazer aquele abacaxi defumado, fazer aqueles legumes defumados que a patroa gosta. Feito aqui, ó. Só vamos pegar aqui, ó. A grade. Se tiver em duas pessoas, é até mais fácil. Mas dá para fazer sozinho também, sem problema. Engatou um lado. Aqui é só apertar aqui, ó. Finalizou o nosso varalzinho de defumação aí. Aí dá para fazer aquela brincadeira, né? Botar aquela corrente pendurada, largar. Todo aquele negócio para deixar o assado bonito. Bom, e para finalizar, a gente vai pegar o cara aqui que vai fazer o nosso assado, né? Então, espeto de costelão, tá? Essa aqui é a formatação padrão dele. Então, ele vai botar essa base aqui para dentro também. Só engatar. Espeto giratório. Pode assar dos dois lados. E se precisar inverter para assar do outro lado da costela, tem também a possibilidade. E por fim, né? Fazer aquela salmoura ou... Enfim, o que o assador quiser, só tem essa grade de apoio. Ela é mais uma grade de apoio para botar panela, alguma coisa aí, para a gente estar mantendo a temperatura. Bom, aqui está nosso varal, então. Nosso box de fogo de chão, tá? O que acompanha nele, então? Um espeto de costelão. Nosso varal de defumados. Não acompanha as correntes, tá? Ou os ganchos aí. Vai do assador. E acompanha essa grade aqui. Que é a nossa grade para... Para fazer uma salmoura, enfim. Fazer algum brinquedinho ali na grelha. Na grelha de parrídia, né? E o próprio box, tá? Nesse varal ainda. Você pode botar. Aí é o adicional do produto, né? Ele cabe quatro espetos de costelão, se tu quiser. A gente ainda tem esse espeto de cordeiro. Vou pegar aqui. Espeto bacana, tá? Espeto de cordeiro, nossa, ele tem a regulagem aqui. Da altura, conforme o... Tu quer deixar o cordeiro, então ele regula aqui, né? Tem a outra regulagem que é aqui, para a gente amarrar o bichinho. Geralmente prende no arrame. E ele tem aqui, a ponta dele aqui é arredondada, né? Que a gente vai encaixar aqui. Aí tu consegue dar o giro no cordeiro, sem precisar tirar ele de... Sem precisar tirar ele do fogo, tá? E aqui aí, é... Do cada assador, né? Joga lá, utiliza o mesmo braseiro que tu está usando para fazer o costelão. Tu vai poder girar ele aqui, tá? De forma bacana aí. Mas aí é de cada assador, né? Essa é uma das possibilidades que a gente tem. Para estar incrementando aí, fazendo uma brincadeira com o fogo de chão. E tem mais uma opcional que eu vou apresentar para vocês. Que é a possibilidade de nós botar uma grelha de parrídia aqui. Vou montar isso aí rapidinho, para vocês verem como que fica. Para botar a grelha, né? A gente tem os suportes, é bem semelhante. Na verdade, é o mesmo da nossa parrídia profissional. Então vamos engatar ali. Vou engatar aqui na frente. Aqui para regular, então, a gente tem os manípulos aqui, né? Que nós vamos prender. Para regular a altura de grelha. Aí tu vai ter a opção grelha uruguaia. Ou a grelha argentina, tá? Aqui nós estamos com uma grelha argentina. Finalizou, regulou. Vamos largar essa grelha em cima. E aqui dá mais uma possibilidade aí de fazer um assado. Obviamente que aí, nesse caso, a gente botaria o espelho de costelão, ó. Facilmente removido. Vamos puxar o costelão para cá. Para nós não misturar as coisas, né? Então aí. Tem uma brincadeira legal aí. Uma parrídia para o cara ir fazendo aquela brincadeira. Larga o espelho de costelão aqui. Faz uma defumação ali. Tem um lugarzinho para a panelinha. E se quiser ainda tem o espelho de cordeiro. Bom, mas não é só isso ainda. Tem ainda a opção de a gente botar a nossa grelha de escango na nossa parrídia profissional. Vou mostrar para vocês aqui como que fica. Claro que aí a configuração vai de cada assador, tá? Nesse caso aqui, eu preciso tirar esse espelho de costelão. Que nessa configuração aí, supostamente, eu não estaria fazendo mais um fogo de chão. Eu estaria fazendo mais um estilo parrídia. Mais campeira aí, com um varalzinho de defumação. Enfim. Uma brincadeira legal aí. Isso aqui é só para mostrar para vocês. Todas as possibilidades. Que a gente tem aí com o nosso box. Um box de fogo de chão aí. Com a possibilidade de brincar com o parrídia. E possibilidade de fazer aquele fogo de chão. Fazer aquele cordeiro. Enfim. Essa também é uma configuração bacana. Obviamente, não estou usando o espelho de fogo de chão. Não estou usando o espelho de cordeiro. Mas, dá para fazer uma barra de uma parrilada. Grelha argentina. Coletor de gordura. No caso de grelha uruguaia. Então, ela é o ferro redondo. Ela não vai ter o coletor. Bom, é isso aí, pessoal. Esse aqui, então, é o nosso varal de fogo de chão. Com todas as possibilidades que a gente tem aqui. Desde grelha. Grelha descanso. A grade aí de apoio para fazer um fogo. Espeto de cordeiro. Espeto de costelão. Enfim. Aí vai de cada assador. Desenvolver a sua... O seu varal aí na configuração que melhor precisa. Inclusive, se quiser adicionar um firebox. Ela é o modelo padrão de nossas parrídias. Então, dá para adicionar um firebox aí. Na lateral. Não é aquela. O assador que vai escolher o que fazer. É isso aí, rapaziada. Esse é o nosso box de fogo de chão. E esse foi o nosso sábado na Brasa. Semana que vem tem mais. Tamo junto!